Olá, pessoal! Bom dia, gente! Muito bom dia! Café com Ricardo Diário, de sexta-feira de hoje, com uma frase especialíssima do Buda para as nossas reflexões. Você não pode trilhar o seu caminho até realmente você ter se tornado o seu caminho. Gente, isso é muito importante, né? Porque todas as vezes que nós brigamos com a nossa vida, a gente não aceita a nossa vida, a gente não aceita o nosso caminho, a gente questiona a vida que a gente tem, a gente deixa de aprender com tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, né? E assim, vamos combinar, nem sempre o caminho é aquele caminho que a gente está trilhando. Lógico, tem uns caminhos meio tortuosos, né? Umas estradas meio esburacadas, complicadas, mas é a tua estrada, é a tua vida. E você precisa abraçá-la com amor, com ternura e com sabedoria. Fácil? Não, não é. Mas é essencial para o nosso despertamento existencial, espiritual, para tudo na vida, né? Então, é muito importante, gente, a gente aprender a entender que a vida é um presente. Olha que interessante isso! Se você vai na festa de aniversário, você compra um presente e dá para alguém, se a pessoa, por algum motivo, não quiser receber, você vai ficar chateado, não vai? Então, imagina só, a vida é um presente que está sendo dado para você, está sendo dado para mim. Olha só, se a gente não aceita. Ricardo, eu não aceitar a vida como um presente? É, ué! Toda vez que você se revolta com o que tem, que você não tira proveito de cada momento, de cada lição da vida, mesmo nos momentos de dor, de perda, de angústias, você está dizendo para Deus de alguma maneira, né? Olha, eu não quero esse presente que você me deu. Isso faz sentido para você? Então, como o Buda muito bem fala, se tornar o caminho é compreender que cada passo dado, que cada dia, que cada final de semana, sabe? Que cada momento, gente, é único. Ele nunca mais vai voltar atrás. Então, independente do que já foi ou do que vai vir, o hoje é literalmente o teu presente. se conecte com ele, né? Seja uma pessoa mais grata, seja uma pessoa mais proativa, mais positiva, e enxergar e sentir aquilo que talvez você não estivesse visualizando e sentido até agora, tá bom? Espero que isso faça sentido para você, porque essa fala do Buda, com certeza, fez total sentido para mim. Tá bem, gente? Olha, um beijo grande. Estou testando um novo formato aqui no Café com o Ricardo, com vídeo no horizontal, para ver se a gente compartilha isso no YouTube. Vamos ver se dá certo, né? Tomara. Um beijo grande no seu coração. e se fizer sentido para você, compartilhe esse cafezinho com o Ricardo para os seus amigos, não é isso? E dá notícia, né? O que você está achando aqui dos nossos vídeos? Me fala o que está significando para você cada mensagem para o seu coração. Escreve aqui embaixo. Um grande beijo.